7 e 13. Ter um ritmo de trabalho do governo Lula é praticamente impossível com o atual cenário da política do país. A análise foi feita durante o programa Canal Livre da Band por José Disseu, ex-deputado e ex-ministro-chefe da Casa Civil na primeira gestão de Lula. O político afirma que a composição do Congresso Nacional representa uma mudança significativa em relação aos primeiros mandatos do presidente. Ele tem um Congresso onde o seu partido e os partidos que o apoiaram são minoria. Se nós separarmos 90 deputados do PL e os 130 da centro-esquerda, tem 300 votos que, de certa forma, lideram o Arthur Lira. Esse é um impedimento de um governo quase impossível, como eu digo, e único, porque governos em minoria no Congresso têm dificuldade de implementar a sua agenda. Como o presidencialismo brasileiro passa a ter um Congresso com um poder a partir das emendas impositivas, é uma situação única. Questionado sobre as críticas feitas por Lula ao Banco Central, Disseu argumentou que os problemas do país não são causados pela instituição, mas pela taxa de juros. Segundo o ex-ministro, o governo precisa definir prioridades para gerar crescimento em conjunto com o empresariado brasileiro. Primeiro, o país precisa voltar a ter planejamento. Precisa ter foco, como agora. Se o governo lançou a nova indústria Brasil, o PAC e a transição ecológica, esse tem que ser o foco do governo. O crescimento. A questão de déficit público, dívida pública, acabou... Isso é secundário se o país foca no crescimento. Se você envolve o empresariado, envolve a sociedade na urgência do Brasil crescer e resolver os seus problemas. Então, o Brasil precisa voltar a ter planejamento, voltar a ter governo. Os países que estão dando certo, tem governo. Para José Disseu, além de engariar apoio na economia, o governo deve promover uma reforma nas Forças Armadas. Ele defende que as organizações são essenciais para a defesa do país, mas que é preciso haver uma despolitização. O Brasil precisa de Forças Armadas. Precisa reformar as Forças Armadas. Porque não é possível acontecer tudo o que aconteceu. Há uma mudança nas Forças Armadas. Elas vão voltar para os quartéis e vão despartidarizar os quartéis, despolitizar os quartéis. Mas não basta isso. É preciso discutir o papel das Forças Armadas. O Brasil é uma potência. Ele precisa ter as Forças Armadas correspondente a ele. Porque o Brasil vai ser cobiçado nos próximos dez anos. As Forças Armadas participaram do golpe? Não. Os militares atuais estão se comportando corretamente? Estão. Isso é um grande avanço e nós temos que reconhecer. Agora, precisa ter um pacto político. O que nós queremos com o Brasil? O que nós vamos fazer com o Brasil? É isso que é necessário. Você confere a reapresentação do Canal Livre com José Disseu aqui na Rádio Bandeirantes, hoje, às 11 da noite. Bandeirantes, 7h16.